Música Com licença, ó Gente, tô no meio do polvão aqui, sabe? Tô no meio do polvão, porque eu sou a Amanda, vocês sabem, né? E tô no meio do polvo, passando de frente o centro agora No meio do polvão, gente, o centro, olha as chili beans lá Saudade das chili beans lá em São Paulo, tá bom? É que saudade Nossa, tô no meio do polvão, gente Não tem, minha querida, hoje eu tô sem dinheiro Olha, um pedido, me pedindo dinheiro, olha aqui a Boticário Vou nem filmar E as chili beans do outro lado Nossa, ali tem a empresa da Caixa, que é riquérrima, assim como eu Quer dizer, eu sou pobre, né? Mulher de números zeros Com licença, com licença, com licença Olha o ônibus Bom dia Se não me derrubou, ó Nossa, tá um bonito pra passar aqui em Brasil Olha o tanto de motos É, eu tô aqui pro centro agora Em direção ao centro, tá bom? Quantos travesseiros Olha o movimento aqui no centro de Brumado Não, não vou me pensar hoje Olha os caminhões Nossa, gente, que horror Eu vou passar por aqui também Com licença, obrigada Ai, tá muito motoroso a minha avenida, ó Eu tô quase chegando lá no ponto de ônibus Olha esse carro do 5 Olha os caminhões Olha quanto lanche Não pude mostrar pra vocês os lanches Nossa, que barulho Não tá escutando absolutamente nada, Brasil Olha os carros passando na outra rua, na Univest Olha ali nos prédios Bolsas, muitas bolsas lá atrás, gente Nossa, eu vi uns guardas ali Vou ter que parar de filmar Oi, gente, eu sou a Amanda Estou aqui na pista Nessa rua de Brumado Um bairro nobre de Brumado Olha quantos carros luxuosos Olha essas casas luxuosas Gente do céu Temos medo de ser assaltada aqui Por ser um bairro tão nobre Acho que não tem bandido Vamos lá comigo conhecer, gente Esse bairro aqui Tem muitas casas Muitas mansões E agora eu vou mostrar pra vocês Uma mansão ali do lado Olha que luxo Nossa, é uma muito marca isso É que ser assim Uma mansão do lado de lá, gente Que eu vou mostrar pra vocês agora Então preste atenção Pra vocês que não me conhecem Ainda sou a Amanda Olha, tô passando aqui nessas calçadas Olha pra isso Que luxo Meu Deus do céu Olha pra isso sou eu Olha, gente Que mansão Que casa luxuosa Nossa senhora É o close Olha pra isso São casas de ricos São mansões, gente Olha essa lojinha Bela biju Não sei Tem tudo Olha, tem tudo Que vocês estão vendo aí Estética, tudo Mas o mais interessante, gente É essa mansão Que luxo Olha as cortinas Foi morta Estou sem chão com isso Mas vamos rompendo Estou aqui passando No meio da estrada No meio da pista Estou sozinha Aqui sem ronda Sem beira Olha a pista lá atrás Lá vem os motoqueiros Cuidado, motoqueiro comigo Olha a água de cheiro Será que existe? Não sei Outra mansão, gente Nossa, esse bairro Realmente é o close Agora eu vou descendo ali Pra uma pracinha Vou mostrar pra vocês A pracinha Vou mostrar um lugar Onde tem casa de show Então vamos lá comigo E vou mostrar pra vocês E vem carro lá atrás Mas eu não tô nem de junto Olha, gente Estou aqui nesse bairro Nobre de Brumada Não sei o nome Eu sei que eu sou amante Estou mostrando pra vocês Como exclusividade Aqui no meu canal Bom Então vamos lá Estou com as coisas na mão Carregando Algumas coisas na mão Não, não sei Os caminhoneiros passando Olha Nossa, vai passar uma moto ali Olha só Gente, vou mostrar pra vocês Uma casa de show A gente tem que atravessar o farol Tá vindo um barulho ali Ai meu Deus Você tá vindo um barulho ali Vou mostrar pra vocês Vou atravessar o moço Cuidado comigo Olha só, gente Aqui Vou mostrar pra vocês Uma casinha de show Você tá vindo um carro Barulhento ali Pede passar Olha aqui, gente O Villas Lounge Onde tem Um local Assim Com festas Sabe Com coisas Isso aqui é o Villas Lounge Tá bom Music Bar Não sei Music B É, gente É um bairro realmente muito nobre Aí tem que fazer show E eu faço Até um restaurante Do Pissaria Do lado Do Sushipa E agora Eu vou descendo Pra pracinha Mas olha a pracinha Da prefeitura De para o lado Gente Nossa, eu estou usando Um chupo de sereca No boy Que delícia Ai, gente Ai, que close Ai Ai, que delícia Ele não moreninho Sabe Adorei Vamos descendo Olha só, gente Olha a mocinha Lá no painel Olha o bom dia Menina Nossa Agora eu vou descendo Pra cá Pra baixo Vou mostrar pra vocês A pracinha Estou com um monte de coisa Na mão Estou com medo Olha a pracinha De Brumado Gente Essa é a praça Da prefeitura Nossa senhora Caiu um cisco Deu Subiu o olho Gente Ai, que horror Ai, que merda Nossa, tem um boy Sentado ali Ai, que delícia Adoro Olha só O centro Dessa praça Que frá Gente do céu Eu preciso mostrar Pra vocês Uma coisa sensacional Nesse vlog De hoje Estou aqui No meio das ruas Perdido Estou vindo De um lugar Que eu não posso Falar É segredo Olha o São Buei Não é São Paulo Mas é que também Tem São Buei Gente Pois é, menina Agora eu vou descer Pra mostrar Uma ponte De água Pra vocês Nessa mini praça Aqui de Brumado Atrás da prefeitura Só isso daqui Que eu sei Que é a praça Da prefeitura Pois é, menina Eu vou mostrar Um ranciozinho Sentado Bom dia, moço Vamos descendo Olha que choque De xereca Passou uma Nossa, uma piruva De São Paulo Lá, mentira Não é E eu vou passar Por cima de uma ponte Nossa senhora Será que eu errei O passar da ponte Ai, eu não sei Eu sei que não era Por aqui que eu queria descer Ai, do outro lado Olha essa água Olha que frá Tá um pouco suja Mas não tem problema Gente Ai, parece que eu ia caindo Olha quantos pés de coco Brasil do céu Meu Deus do céu Que horror Olha que lindo Esses pés de coco Nossa, que gigante Né, gente Ai, eu vou desfilar Na passarela Porque eu sou dessas Eu só tenho medo De cair dentro da água Ai, você cai na água Eu morro afogada Porque eu não sei nadar Pois é, gente Do céu Eu tô me casando hoje Finge que eu estou Me casando Isso daqui de noite Brilha tudo Olha, tudo iluminado Ai, você quer dizer Essa água Eu morro afogada Era parecendo uma ponte Nossa, que close Ai, gente Eu tô apaixonada com isso Realmente Olha só isso daqui Hello A água Hello Peixes Não tem nenhum peixe Olha que barro Provinho Paz, 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 paz Obrigado.